Tá lá menininho, estamos aqui no segundo episódio de Deadpool com o Guru do Himalaia, vamos ver aqui o que nos espera, opa titio, já começou bem o bagulho aqui, é nóis véi, peraí, 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 é, está de brincadeira comigo, viu mó galera mano, vamos pegar uns cabra aqui ó, na porrada mesmo. Vixe, não para de vir, cara véi, tô com a arma full, então vou dar uns tiros pra ver se vier alguém aqui ó, ah moleque, descosta, curti hein, vamos ver aqui ó, falou vagabundo, comigo era um filó aqui animal, só ver se tem alguma coisa aqui ó, cacetete e tal, vou pegar mais, a boneca tá cheia, beleza. Agora eu gostei de atirar né, mas não vamos gastar não, nunca se sabe quando vai precisar de tiro nesse tipo de jogo né, vamos embora aqui, chegamos na GW, ai vagabundo, vou passar espadado, você vem sozinho, comigo precisa vir mais de mil, matei um, matei mil, ligaram um filó amiguinho, beleza, pegando aqui os badulak, amo o tafu, vixe, é nóis, é nóis, mano, os caras tão vendo muita arma, vou começar a dar tiro hein, vou começar a dar tiro, vou começar a dar tiro, beleza, vamos ver aqui ó, os eleva fucking dores, oh não, fecharam eu não tô com a fechada, jovem Englishmanim, não pode ir pra casa tá bom, então eu não acho que você viu. Eu vou ficar alegre de algo. Sim, vamos al detection de shimmy changas, e esperar ter que ele verửa embaixo ou a chummy changas connected life, seurem arietos floor elederão. Se hermitos à Omíncer por toda uma bordinate, eleito de 쓰레�를 a construir resistência entre нашimas caras colocarem a poder na Stephania do mesmo day water. tira a tua senhor, temos que continuar a seguramente por toda a birra. Opa, tem um esquema louco aqui, hein? Esse cara atirando aqui, velho. Toma bala, vagabundo. Aqui é no esquema Matrix mesmo, tio. Só atrás dos pilastrinhos aqui, ó. Tomou, vagabundinho. Ah, moleque! Hey, you know what would make this better? More bullets! Deve pegar os cara na espada mesmo, viu? Oh! Oh! Que isso? Que música é essa, velho? Uma intenção, eu assustei com a música na real. Falou, vagabundo. Põe a mãozinha aí, põe a mãozinha aí! Põe a mãozinha aí! Não, não, peraí. Segunda gravidade! Isso é o que eu acho que é! Jackpot! Liberamos o elevador! Uh, Skim! Por um máximo, por favor! Vamos lá! Com certeza vai aparecer uns mal acabado aqui pra mim. Oh, man! É, titio! Awesome upgrades! É isso que eu preciso. Vamos atrás lá dos elevadores. Jogo muito bom, hein? Nossa senhora! Cara com uma arma de choque terrível, velho! Não! O cara me deu um taser, velho! Seu pilantrinha! Eu atirando sem bala, né? É isso que... Vou pegar vocês na espada mesmo, filho! Ai, 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 ai! Pô, pegou no toquinho do bagulho, tio! Pô, pegou no toquinho do bagulho, tio! Você também, ô, animal! Beleza! Toma na cabeça, já! Ó, o ruim que ele atira ali pela... NÃO! Esses carinha, eles vêm com tudo, velho! Vai fora com essa beluga aí, eletrificada, velho! Tá louco, mano! Os maluquinhos vêm que vêm! Que vêm! Ae! Bora no elevador! Sai fora, tio! Tirar você de costas! O cara leva a espadada, ele repele a espadada, mano! Que bizarrésia, amor! Ei! This is my jam! You can't sing crazy! I'm crazy for feelings! So lonely! Sing! Rula iglesias! I'm crazy! I'm crazy for feelings! Ai! This must be my stop! Ah, there's gotta be a way out of here! Think, Deadpool, think! Caramba! Quero sair daqui! Abre, abre, abre! I'll shoot out the window! The window? É, rapaz! Nossa! Que doido, velho! Biiiiche! Lighting is scary! And our pajamas... Eu não consegui ler! Oh! Como é que é o novelador? Vel Santana me ajude! Bom, beleza, galera! Vou parando esse gameplay por aqui! Se vocês derem joinha, adicionarem os favoritos, eu continuo e vou postando o mais rápido possível! E vai ser muito louco a gente jogando junto! É diversão pura, jogo legal, jogo bom! Fiquei com tudo! Maybe if I wall jump! Maybe if I wall jump!